No Pará, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para garantir o fornecimento de energia elétrica às comunidades indígenas do Alto Rio Guamá. As informações com Márcio Fontenelle. Na ação movida com o pedido de eliminar, o Ministério Público Federal pede que a empresa Equatorial, que é a concessionária que distribui energia no Pará, regularize o abastecimento às comunidades da terra indígena Alto Rio Guamá, que fica no município de Paragominas, no Pará. Desde 2017, o MPF apura os motivos pelos quais a região não recebe energia. Durante as investigações, ficou claro que, ao mesmo tempo que alega dificuldades técnicas para fazer o fornecimento de energia, a companhia estava providenciando eletricidade de forma irregular para invasores no interior da terra indígena. Além da obrigação de regularizar o serviço, o MPF também pede na ação que a Equatorial seja condenada a pagar R$ 300 mil por danos morais coletivo e multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento de ordem judicial.